Um campeonato comum esse, você ganha grana. Ganha jaqueta, pô. Ganha jaqueta, ganha... Ganha muita coisa, né, mano? Só jaqueta, né? Não, só jaqueta. É sério? Não, ganha grana e a jaqueta. Ah, tá. E o Night Vision. Ah, tá. E notoriedade pra caralho. É, sim. Tipo, entre a comunidade, você deve estar, sei lá... Não, pela jaqueta eu já ia muito. Pela jaqueta... A jaqueta é bala. Caralho. Caralho, bem feita pra caramba. Fica. Mano, e como que funciona um campeonato de Warzone? Vai os times... É, tipo, qualquer Battle Royale vai todos os times... É por times? Como que é, mano? Então, no início, era quando não tinha como criar sala personalizada. Então, era tipo assim... Cada um do time entrava num lobby normal. Igual, sei lá, você vai entrar num lobby pra jogar com seus amigos. Cada um fazia isso. Aí, ele somava o número de kill e o número de wins, tá ligado? Era tipo, chamava kill racing, que chama. Então, tipo assim, basicamente, não é muito justo, assim, entre aspas. Porque você não tá jogando campeonato contra os outros. Não tá todo mundo junto na mesma sala. É tipo, cada um entra numa sala, aí o time que mata mais, você ganha, tá ligado? Ah, entendi. Tem uma vez que você perdeu um campeonato porque o servidor caiu, não foi? Sim. Ah, caralho, ele tá ligado. E como? Ele ficou até feliz. Ele falou, ah, perdi mesmo. Você me lembrou logo agora, mano. Filha da puta. Filha da puta. Me dá uma copada pra dar, viu? Como que foi essa porra aí? Nossa, que ódio que ia dar. Que ódio isso aí, mano? Mano, tava eu, Zig e Tony. Ô, Zigueira, ô, Zigueira, eu te amo, mano. É o Zigueira? Vamos chamar ele, por favor. Ah, mano, o Zigueira é monstro demais, mano. O Zigueira é foda. Aí tava eu, Zig e Tony. Última partida do camp. A gente precisava, a gente tava na zona final, tipo, acabando, na quinta zona. O gás ali pequenininho. Tô ligado. Mas uma zona ele ia fechar cabuloso. Aí a gente precisava de três kills pra passar de, sei lá, cinco ou três kills, alguma coisa assim. Mas o time tava completo? Completo. Ah, suave. Nossa. Aí faltava três kills. E a gente ia pegar essas três kills porque a gente tava na posição muito pica, que era em cima da prisão lá no high ground, muito cabuloso, campesão mesmo, cabuloso. Aí a gente ia matar esses três caras porque a gente sabia que a gente tava na melhor posição e o gás ia fechar e o bagulho ia dar bom. Aí no meio do bagulho caiu. Mano, mas... Do nada. Não, mano, mas é inaceitável os caras, tipo, dar o prêmio pro outro cara, sendo que o seu servidor caiu. Não, mas aí era campeonato gringo. Aí eu comecei a falar em inglês lá no Discord. Hey, man, this is so unfair. So fucking unfair, man. My server crashed and you guys didn't remake the match. E aí eles cagaram? Cagaram. Vidas da... Pô, gringo caga pra BR, né? Já tô acostumada. Eu morei na gringa por um tempo e foi foda. Quando? Você mora onde lá? Morei na França e Portugal. Caralho. Por causa do... Por causa do game. Tipo, em 2017 eu fui jogar Paladins. Tá ligado, Paladins? É da mesma empresa do Smite. É tipo um jogo parecido com Overwatch, sabe, Overwatch? Hum, sei. Mas eu já ouvi falar, caralho, do Paladins. Paladins eu já vi. Já fui, acho que em evento do Paladins. Mas nunca cheguei a jogar, mas sei o que que é. Aí eu fui lá jogar em 2017 na França com um amigo meu gringo, francês. Não deu muito certo e eu voltei. Tá ligado? Não, é mó brisa. Eu joguei Paladins. Joguei, mano, vários jogos. Aí em Portugal eu fui jogar PECs. Não deu muito certo também. Só que a questão que eu falei que eu já tô acostumado com gringa é porque quando você chega lá, o meu mindset é, pô, vou chegar lá na gringa e arrumar um time gringo e tal, entrosar com o rapaziada pra rapaziada me conhecer. Só que eles não dão muita... Tipo, eles são muito... Fechado. Fechado e egocêntrico pra caralho também, mano. Os gringos não... Você vê brasileiro assim, os caras cagam. A gente é melhor e foda-se. A gente é melhor. Esses caras... O que esses caras tão fazendo no meu país aqui? Pagode, samba. E eu não consegui... Mano, eu consegui montar um time gringo, só que os caras não eram tão bons e a gente não conseguiu entrosar e eu meio que me frustrei, tá ligado? Que merda, mano.